Bombeiros fizeram uma simulação de explosão de churrasqueira em Cambé, foi hoje pela manhã. O objetivo era se preparar para evitar tragédias, como o caso que aconteceu em Curitiba, em que três pessoas morreram durante uma confraternização. Os alvos das simulações dentro do container foram as churrasqueiras, e usando gasolina e álcool para simular o acendimento do carvão. Toda a simulação foi feita dentro deste container, para manter a segurança dos bombeiros, do nosso celegrafista e para mostrar o perigo eminente ao acender uma simples churrasqueira. A gente fez uma simulação aqui dentro de um container, que é um ambiente controlado no nosso centro de treinamento do Corpo de Bombeiros de Cambé, justamente para mostrar o que pode acontecer numa eventual residência, numa churrasqueira. Então aqui a gente faz com todos os cuidados, faz o uso do equipamento de segurança, né? O nosso bombeiro ali que está fazendo essa simulação usou os equipamentos de segurança, mas fica justamente de alerta, né? Porque a pessoa que está lá, ela não tem noção dessa dimensão, do que pode acontecer nesse tipo de evento. Um dos exemplos da importância dos cuidados necessários foi a explosão numa churrasqueira em Curitiba, onde três jovens morreram, outros ficaram feridos, durante uma confraternização na capital. Só que vale salientar aqui, até foi filmado ali, a quantidade de combustível que a gente usou. Muito reduzida o que foi relatado lá, que aconteceu em Curitiba. Então se numa quantidade reduzida, pouco combustível no ambiente controlado já aconteceu essa explosão, então imagine numa quantidade muito maior como a condição em Curitiba. Na simulação de hoje, até o nosso cinegrafista Júlio Moura teve que usar os equipamentos de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros. Lá a gente viu que de fato não é brincadeira essa situação e que muitas vezes as pessoas não conhecem os riscos que pode ter um acendimento desse gênero, principalmente ali se a churrasqueira já está quente, já foi feito um churrasco mais cedo, o calor continua ali dentro da churrasqueira e no momento que a gente joga gasolina ou álcool acontece toda essa explosão. Vêm aí as grandes festividades do final de ano, mas o brasileiro não vive sem churrasco, e por isso, todo cuidado é pouco. Um momento ali de alegria da família, né? Por vezes as pessoas não têm o conhecimento do perigo que um líquido combustível pode oferecer se estiver ali próximo da churrasqueira, né? Então, nesse momento de alegria, o cuidado pode evitar problemas que vão estragar essa festa, né? Usar o acendedor de churrasco comprado, o produto feito para isso, né? E sempre evitar deixar ali líquidos combustíveis, principalmente o álcool, que é a gasolina que a gente consegue no posto, que são mais comuns, não deixar nenhum vasilhame ali perto da churrasqueira. Quando for acender a churrasqueira, lembrar de não usar esses líquidos, pode parecer que é fácil, mas pode acabar em uma tragédia, igual a semelhante que aconteceu lá em Curitiba, né? Eu sei que é costume da gente acender a churrasqueira com óleo de cozinha. Aí o conhecimento que está por trás desse líquido comparado aí com a gasolina, que o óleo de cozinha, ele acende em uma temperatura muito maior do que a gasolina.